Um ônibus que deixou 7 mortos, 7 mortos e 22 feridos na região dos Campos Gerais no dia 31 de janeiro. O motorista foi indiciado por homicídio com dólar eventual. O que é homicídio com dólar eventual? É quando o motorista assume o risco de matar. Não quer dizer que ele queira matar, mas ele assumiu o risco de causar o acidente. Veja aí. A polícia iniciou a investigação avaliando uma possível falha mecânica, mas depois de vários testes, a hipótese foi descartada. Na sequência, foi investigada a conduta do motorista, momento em que foi descoberto um histórico de irresponsabilidade no trânsito. O motorista também tem inquérito aberto em Santa Catarina por violência doméstica. Nele, a polícia encontrou provas de que ele costumava usar o celular enquanto dirigia para mandar mensagens e ligar para a suposta vítima. Em uma das conversas, ele manda fotos da estrada enquanto dirigia. A causa do acidente foi ele ter adormecido na direção do veículo. O condutor já havia sido advertido anteriormente por familiares, por pessoas próximas, de que essa conduta dele poderia resultar em uma fatalidade, poderia resultar em uma tragédia. E em vista disso, nós encerramos o inquérito policial indiciando pelo crime de homicídio doloso, que é quando o indivíduo, embora ele não queira o resultado, ele não deseje, mas ele assume o risco de produzi-lo. Uma vez que ele já, naquela condução, com aquelas imprudências, ele saberia que aquilo poderia resultar em uma tragédia e, infelizmente, foi o que ocorreu. Segundo o inquérito, a empresa não foi indiciada, mas o Ministério Público ainda pode pedir outras investigações.